Eu posso dizer que isso aqui é um remédio que a natureza nos fornece e que você tem que ter na sua casa. Se você tiver essas folhas na sua casa aqui, a sua digestão vai ser melhor, o funcionamento do seu estômago vai ser outro, sua digestão vai ser rápida, leve, o açúcar no seu sangue não vai subir. Quem está com colesterol alto precisa conhecer essa folha milagrosa, derrubar o seu triglicerídeos e ainda derruba o açúcar no seu sangue. Se você tiver essa folha aqui na sua casa e usar do jeito que eu vou te ensinar aqui, você vai desinflamar o seu intestino, ou seja, doutor, intestino muito preso, doutor, intestino muito solto, aquele barrigão inchado, essa folha é um santo remédio para o seu intestino. Doutor, não consegui emagrecer de jeito nenhum. Tem pessoas que faz essa receita que eu vou ensinar aqui. Em uma semana elimina até 5 quilos. Sabe por quê? Ela estava inchada. E essa folhinha aqui tem alta concentração de magnésio, inositol, bitartarato de colina, várias vitaminas do complexo B, vitamina C e muitos outros minerais que ajudam o seu corpo a eliminar essas toxinas. Muitas vezes você está com o seu colesterol lá no teto, você está com o seu triglicerídeos lá no teto, porque o açúcar no seu sangue está alto. E quando o açúcar no seu sangue está alto, todo o seu metabolismo é modificado. Todo o seu metabolismo começa a ficar lento. E quando o açúcar está alto no seu sangue, ele faz uma sinalização. Guarde gordura. E um dos grandes problemas é que às vezes o seu corpo ele vai guardar gordura num lugar que não deveria, como por exemplo no fígado. E enquanto você não desfaz esse cenário de toxina no seu corpo, que aumenta o açúcar no seu sangue, que guarda gordura em todos os lugares, principalmente nas suas vísceras, você não vai conseguir reduzir seu colesterol. Você não vai conseguir reduzir o seu triglicerídeos. Você não vai conseguir desinchar. Você não vai conseguir emagrecer. E se você emagrecer, você vai engordar o dobro que você perdeu. E se você reduzir colesterol, tudo isso, vai voltar tudo de novo. Porque seu corpo ainda está com essas toxinas. Mas essa folha aqui, que é a folha de louro, na receita que eu vou te ensinar, ela é tão poderosa que ela ajuda a eliminar essas toxinas que estão aí paradas no seu corpo. Ela também ajuda, através do magnésio, o seu fígado a funcionar muito melhor. Não sei se você sabe, seu fígado tem mais de 300 funções. E ela também ajuda o seu metabolismo a ficar mais acelerado. Eu vou te ensinar essa receita com todos os detalhes, tá? Você que não me conhece, está aqui pela primeira vez, fala pra mim que eu quero te conhecer aqui. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que está pela primeira vez, já me fala aqui, de onde você está falando? Eu quero saber de onde você está falando. Fala pra mim sua cidade, seu país, né? Que a gente tem gente do mundo inteiro aqui, todos os dias, nos acompanhando. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Gente do Brasil inteiro, gente do mundo inteiro. Eu fico muito feliz, porque eu vejo aqui pessoas querendo ter uma nova saúde, pessoas aqui querendo colocar um ponto final no que está vivendo. Às vezes a pessoa está comendo errado pra caramba, ela não está se sentindo bem, a cabeça dói, a barriga fica inchada, os hormônios estão desregulados. Às vezes você já recebeu até um diagnóstico, doutor, estou com fibromialgia, que eu já li um monte de gente aqui, doutor, estou com fibromialgia, estou com um processo de artrite, de artrose, estou com doença autoimunológica, não é? E hoje aqui você tem a oportunidade de recomeçar, e não só oportunidade. Eu, doutor Renato, desafio você. Começa a me seguir aqui, começa a fazer os chás que eu vou te ensinar aqui diariamente, que eu vou estar aqui junto com você, pegando na sua mão. Pesa hoje, sobe na balança hoje, anota quanto que está seu peso lá. Faz o exame de sangue, vê quanto que está seu colesterol, vê quanto que está o açúcar no sangue, vê quanto que está o seu triglicerídeo, você vai pegar, você vai anotar tudo. Escreve no papel agora o seu nível de felicidade consigo mesma. Doutor, eu estou frustrada comigo mesma, eu tento, tento e não consigo. Doutor, eu não tenho força mais pra continuar. Doutor, parece que eu estou, assim, totalmente desanimada com a vida, desanimada com tudo. Parece que as minhas forças iam mudar, doutor, foram embora. Eu tento mudar, dura dois, três dias e eu já desisto. Doutor, está tudo uma bagunça na minha vida e eu preciso recomeçar. É pra você, esse conteúdo aqui é pra você e eu estou desafiando você. Doutor, mas é muito difícil. Vamos fazer o seguinte, só me ouve e vai fazendo receita por receita aqui. Quero ver se você não vai ser transformado. Eu estou te desafiando. Você aceita um desafio? Vamos fazer esse desafio? Vem junto comigo, me segue aqui. Aliás, eu quero te pedir uma coisa. Nós somos mais de 5 milhões de pessoas já em todas as redes sociais. E nós temos salvado milhares de pessoas. Pessoas que estavam com diabetes, pessoas que estavam com colesterol lá em cima, pessoa que estava com gordura no fígado, pessoa que estava obesa e não emagrecia de jeito nenhum, pessoa que tinha dores de cabeça constantemente, que não dormia bem, tomava remédio controlado e hoje estão dando depoimentos de transformação. Quantas e quantos depoimentos a gente recebe aqui todos os dias? E eu queria pedir pra que você me ajudasse a salvar uma vida. Todo vídeo eu falo isso aqui. Eu não te peço nada, não precisa de comprar meu curso, não precisa de comprar fórmula, não precisa de comprar nada do Dr. Renato. Eu não vou pedir pra você comprar nada meu. Mas uma coisa eu vou te pedir. Eu quero pedir de coração que você deixe o seu like aqui pra que outras pessoas que estão sofrendo tenham a oportunidade de ver essa receita maravilhosa que eu vou ensinar numa simples folha de louro que pode mudar a vida dela. E eu peço pra que você ative as notificações pra ficar sabendo quando chegar um vídeo do meu aqui. E o mais importante, que você compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp. Onde você puder, compartilhe esse vídeo. Porque eu sempre recebo depoimentos assim Doutor, eu tava morta. Doutor, eu não tinha esperança mais. Doutor, eu tava num sofá jogada tomando seis remédios achando que a vida já tinha terminado. Mas aí minha vizinha compartilhou Doutor, eu sou outra pessoa hoje, eu perdi 19 quilos, 20 quilos. Então o nosso trabalho aqui é de salvar vidas. E eu peço, só isso que eu te peço. Deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Você que não me conhece, eu sou o Dr. Renato Silveira. Eu sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha. Sou especialista em nutriendocrinologia com o Dr. Lair Ribeiro. Sou também especialista em farmácia de manipulação, em formulação de fórmulas. Eu desenvolvo fórmulas. Eu sou também farmacêutico e desenvolvo fórmulas que são sucesso no mundo todo. Inclusive produtos pra pele, produtos pra cabelo, suplementos, produtos de emagrecimento. Enfim, tem várias fórmulas nossas aí no mundo todo. E é um grande prazer estar aqui com você hoje fazendo o que eu mais gosto. Ensinando você a melhorar a sua saúde, a melhorar a sua vida. Então bora lá, tá com caneta e papel na mão aí? Já aceitou meu desafio? Bora lá que a gente vai fazer essa receita junto agora. Antes eu quero te explicar uma coisa simples dessa folhinha aqui. Essa simples folha, ela tem várias funções. Vou te dar uma receitinha agora. Na sua casa tem aquele bichinho pequenininho lá. Chama é? Traça. Isso aqui destrói esse bichinho. Você pode colocar uma folhinha dessa em cada gaveta sua. Você vai ver que a parte de mofo, a parte de bolor, esses bichinhos pequenininhos, barata. Esquece, a folha de louro combate isso tudo. Inclusive a folha de louro, não sei se você já assistiu filmes, já assistiu documentário. Aqueles reis de antigamente usavam coroas com folha de louro. Sabe por quê? Eles acreditavam que a folha de louro protegia contra aquelas energias negativas. Nós não temos estudos ainda comprovando, mas nós temos estudos comprovando que essa folha é muito poderosa mesmo. Até o cheiro dela pode te beneficiar muito. Então vamos aprender hoje uma receita especial que vai limpar o seu sangue de toxinas, vai regular o açúcar no seu sangue e vai também reduzir esse colesterol alto. Se você não cuida do açúcar do seu sangue, seu colesterol vai subir, a gordura no seu fígado vai subir, o triglicerídeos vai subir. E aí você aumenta o seu risco de quê? Inverto. E você aumenta o seu risco de AVC. Você aumenta o seu risco de desenvolver diabetes. Você aumenta o risco de ter pressão alta e com certeza você vai ter ganho de peso. Então a partir de hoje eu vou te ensinar uma receita muito poderosa aqui. com folha de louro. Bora junto comigo aprender essa receita. Agora ele está chegando no ponto de fervura. Essas bolinhas estão levantando. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar quatro folhas de louro. Vou te explicar tudo certinho. Não é só isso. Nós vamos fazer a primeira parte. Pode ser a folha seca. Vou colocar aqui. Olha que cheirinho gostoso que já começa a subir. Você pode dar uma mexidinha. Certo? E você vai deixar aqui agora fervendo. Durante três minutos. Três minutos a gente vai deixar o processo de fervura acontecer. Com o fogo ligado. Porque quando você deixa ferver a folha de louro vai liberar as substâncias que a gente precisa. E depois ainda tem o tempo de descanso e as gotinhas especiais que eu vou colocar aqui. Então bora deixar ferver. Ó. Já começou a fervura. Certo? Agora contando aí. Três minutinhos. Bora esperar. Três minutos passados. Como foi aqui ó. A folha de louro ferveu. Você já vai sentir o cheirinho dela. É um cheiro maravilhoso. Limpa o ar da sua casa. Tá? É muito bom. Até respirar isso aqui é muito bom. Chega aqui perto para vocês verem. Então ó. Ferveu durante esse tempo. O que é que eu vou fazer? Desligar. Certo? Já consegui o suficiente para liberar aquelas substâncias que eu precisava. O que é que eu vou fazer agora? Vou deixar descansar aqui por seis minutos. Para que ocorra toda a liberação do que eu preciso. E a gente vá para a segunda fase. Tá bom? Aguardando aqui então. Feito isso. Vamos colocar aqui na nossa xícara. Tá? Você deixou descansar. E agora a gente vai colocar aqui. Para finalizar o nosso chá maravilhoso. Que derruba o triglicerídeos. Derruba o colesterol. O açúcar no seu sangue. Você pode fazer isso aqui. Esse desafio que eu estou te convidando. Durante 21 dias. Tá? E fazer novamente os seus exames. Você pode subir na balança e ver a diferença. Pessoas que sofrem de infecção de urina. Vai melhorar muito rápido. Feito isso. Nós vamos para o segundo passo agora. Essas gotinhas mágicas. Que é um potente anti-inflamatório natural. Esse anti-inflamatório natural aqui. Ele potencializa. Uma, duas, três, quatro. Quatro gotinhas. Ele vai potencializar o efeito da folha de louro. Tá? A potência desse chá irá aumentar. Ou seja, você vai absorver mais propriedades. Quando você coloca no caso dessas gotinhas. Você fortalece o seu sistema imunológico. Você melhora a parte de dores no corpo. Pessoa que sofre de dores no corpo. Isso aqui é um santo remédio. Doutor, como tomar esse chá? Vem comigo aqui que eu vou te explicar agora. Agora vamos para a parte mais importante. O jeito certo de tomar. Tá? Nós temos várias maneiras. Mas para você usar todos os benefícios que possui nesse chá aqui. Absorver todas as propriedades. Seu estômago tem que estar tranquilo. Você não pode estar de estômago cheio. Se você tiver de estômago cheio. Você vai ter só um benefício. Melhorar a digestão. Aliviar o processo de digestão. Mas se você tomar com pelo menos duas horas de jejum. Por exemplo, você jantou. Era 7 horas da noite. Às 9 horas você preparar esse chá aqui. Você vai absorver muito mais nutrientes. Que irão te fornecer muitos outros benefícios. Como por exemplo a parte de anti-inflamatório. Dores nas articulações. Precisa de estar pelo menos duas horas de jejum. Para você conseguir absorver essas substâncias. Se você tiver com o seu estômago cheio. Você não vai absorver todas as propriedades dele. Então como que você vai fazer? É um horário perfeito. A noite antes de dormir. Com o jejum de duas horas. Certo? Com a quantidade de magnésio que tem nessa folha aqui. O magnésio ele serve. De matéria-prima. Para o seu corpo melhorar a produção de serotonina. De 5-HTP. E de converter essa serotonina. Em melatonina. Que é aquele hormônio responsável pela qualidade do seu sono. Se você faz uso de melatonina. Você tem um sono de muito mais qualidade. Você tem um sono que te descansa. Você tem um sono que te desinflama. Se a melatonina no seu corpo não sobe. Esquece. Você não vai acordar descansada. Você não vai acordar desinchada. Você vai acordar cansada. Inchada. Retida. Parece que você não descansou. Mas quando você tomar desse jeito. A absorção de magnésio sua vai ser muito maior. Doutor. Mas você não está entendendo. A minha tireoide está péssima. Eu tenho hipotireoidismo. Doutor. Você não está entendendo. Eu não consigo emagrecer de jeito nenhum. Doutor. Você não está entendendo. Eu já fiz um tanto de dieta na minha vida. Toda vez que eu emagreço e engordo de novo. Doutor. Você não está entendendo. Meu corpo mudou. Eu comecei a engordar muito mais rápido do que antes. Parece que antes eu não engordava tão rápido. E parecia que eu conseguia emagrecer. Mas agora, doutor. Eu já não consigo emagrecer mais. Meu corpo está acumulando gordura onde não tinha. E, doutor. Eu estou perdendo as esperanças. Eu preciso de um milagre. Você que está assim. Eu vou te falar uma coisa. O milagre. Ele não vai acontecer desse jeito que você está tentando. Eu vou te explicar o caminho aqui. Que mais de 70 mil pessoas fizeram. Primeira coisa. Por que você engorda tudo de novo? Porque todas as dietas que você fez. Você não queima gordura. Você apenas tira um pouco de água do seu corpo. Você fica desidratada. E essa desidratação gera um estresse metabólico. Que é o que aconteceu com você. Fez a dieta. Desincha um pouco. Fica feliz achando que está queimando. Mas você gerou um estresse metabólico. Seu cortisol subiu. Quando seu cortisol subiu. Seu nível de estresse aumentou. Por que? Seu metabolismo viu que você estava perdendo água. E perdendo massa magra. O que ele começa a fazer para te proteger? Diminuir seu metabolismo. Aí hoje seu metabolismo está lento. Quanto mais dieta você faz. Mais lento seu metabolismo fica. Por que, doutor? Que acontece isso? Eu deveria fazer dieta. E deveria emagrecer. Por que eu não estou emagrecendo? Porque você tem um lixo metabólico acumulado aí no seu corpo. E enquanto esse lixo metabólico não sair do seu intestino, do seu fígado, você vai continuar engordando. E o seu cortisol vai continuar subindo. Enquanto esse lixo metabólico estiver lá no seu fígado, sua digestão vai ser péssima. Seu corpo vai acumular gordura. Esse lixo metabólico tem que sair. Doutor, como que eu faço para esse lixo metabólico sair daqui? Existe duas formas. Você vai me seguindo aqui, seguindo receita dia após dia, recomeça. É mais lento, porque cada dia eu vou falar de um tipo de assunto aqui. Mas se você fizer tudo que eu estou falando aqui, vai te ajudar muito. Agora tem um caminho mais rápido. Um caminho mais fácil. Que é o caminho, que é o método que eu fazia dentro do meu consultório. E já ajudei milhares de pessoas. É um protocolo de 28 dias, 4 semanas, que a gente retira esse lixo metabólico do seu corpo. Normalmente o lixo metabólico, para sair do seu intestino, para sair do seu fígado, demora 90 dias. Mas tem um método que chama jejum termogênico, que eu vou te explicar agora. Que esse método, ele literalmente acelera a queima de gordura do seu corpo. Esse método, literalmente, começa a fazer essa toxina sair do tecido, sair da gordura e ser eliminada. Tanto no seu xixi, como nas suas fezes, tá? Você vai perceber uma desintoxicação. O protocolo de jejum que eu fazia no meu consultório, a gente fazia num processo de 4 semanas. Primeira e segunda semana. Desintoxicação, faxina metabólica, limpeza, mudança da microbiota no seu intestino. Se o seu intestino não estiver bom, você não consegue esse resultado. A partir dessa limpeza no seu intestino, seu fígado também começava a metabolizar mais. Por quê? O intestino absorve nutrientes, absorve bitartaraticolina, absorve inositol, absorve vitaminas que vão estimular as células do seu fígado. Que vão melhorar a função do seu fígado, que é uma função de limpeza. E quando eu começo a limpar o seu fígado, quando eu começo a colocar ele pra funcionar, eu tenho o metabolismo funcionando. Agora, se você tá com esse corpo limpo e você perde peso, você não recupera mais. Porque você limpou, porque você ativou. Seu metabolismo começou a funcionar. E era isso que acontecia com as minhas pacientes. Na segunda semana, elas já começavam a perceber uma diferença. Emagrecer e elas ficavam bem. Saia delas aquela vontade de, ah, eu quero voltar a comer porcaria. Não, elas falam, doutor, tô me sentindo tão bem. Meu corpo tá tão gostoso. Eu tô tão feliz. Por quê? É toxina que tá no cérebro, que começa a sair. Que a gente chama de neurotoxina. No processo do jejum, a gente faz esse processo de desintoxicação em duas semanas. As outras duas semanas, o que a gente faz? A gente faz uma regulação de grelina, de leptina, de hormônios da saciedade, de hormônios, tá? Da mulher, de hormônios masculinos, progesterona, testosterona. Isso tudo acontece na terceira e quarta semana do protocolo de jejum. Terceira e quarta semana, o que que acontece? Você regula essa fome desenfreada, esse processo de ansiedade. Por isso que a gente recebe depoimento de pessoas que tinham depressão e não possuem mais. Síndrome de pânico e não tem mais, porque você regula o GABA, reduz a dopamina. A gente tem depoimentos, tá? De pessoas que não dormiam, precisavam de remédio controlado e não tomam mais. Por que que elas não tomam mais? Porque regulou a serotonina, regulou a neurotransmissão. Regulando a neurotransmissão, tudo volta a funcionar como deveria. Mas se você não tira esse lixo metabólico, você vai ficar cada vez mais ansiosa, cada vez mais nervosa, cada vez mais depressiva, cada vez mais compulsiva e você não vai conseguir sair disso, porque tem um lixo metabólico instalado aí dentro de você. O jejum termogênico ativa essa faxina metabólica pra tirar esse lixo e tirando esse lixo e comendo o que eu vou te ensinar nessas quatro semanas, tomando chás que eu falo nessas quatro semanas, você vai fornecer o nutriente que o seu corpo precisa pra reativar essa cascata de hormônios. Doutor, quanto custa, tá? Isso eu fazia dentro do meu consultório, ficava em mais de 2.500 e eu tinha uma fila de espera que eu não conseguia atender todo mundo, porque todo mundo via os benefícios, tá? O que eu fiz então? Eu falei, eu preciso de ajudar mais pessoas. Eu criei esse curso no digital e através desse curso eu já consegui ajudar milhares de pessoas, mais de 70 mil pessoas foram ajudadas através do jejum e ele custava, tá? No digital, mais de mil reais e tinha fila de espera gigante. O que eu fiz? Eu falei, gente, eu tenho muito seguidor, eu acho que todo mundo precisava de fazer o jejum. Eu faço, tá? Eu faço, eu sigo esse protocolo maravilhoso, porque se você fizer jejum termogênico, você vai ter a capacidade de sempre limpar teu corpo. Então, ai doutor, mas eu vou comer uma pizza de vez em quando? Vai. Só que o seu corpo vai ter capacidade de limpar aquele lixo metabólico, tá? Em 24 horas, seu corpo já jogou aquele lixo fora e o seu metabolismo já voltou. Depois do jejum termogênico, tá? Sem fazer esse metro de quatro semanas, não tem jeito. Você vai só intoxicar e guardar lixo que o seu corpo perdeu a capacidade de jogar fora esse lixo, tá? Ele custava mais de mil reais. O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo aqui uma campanha, porque eu quero ajudar todos os meus seguidores. Você sabe o que é todos? Eu quero ajudar todos os meus seguidores que chegam até o final do vídeo. Você pode ver que eu fiz esse vídeo inteiro e nem falei disso aqui. Tô falando disso aqui agora, tá? Sei que vocês têm dúvidas aqui e já, já eu vou responder. Ó, eu deixo pra falar no final, porque quem chega no final é uma pessoa mais determinada. Quem chega no final é uma pessoa que realmente quer reconstruir a vida, reconstruir a saúde. E se você não reconstrói a sua saúde, desculpa, as outras áreas da sua vida não vão estar bem. Quantas pacientes que chegavam no meu consultório, que perdiam o casamento, que perdiam a família, que perdiam o serviço, que perdiam a profissão, que perdiam tudo, porque a serotonina dela tava baixa, porque a progesterona dela tava baixa. Se você não cuida dos seus irmãos, você vai sofrer. Tem um exemplo, sim. Quem já viu aqui uma mulher com depressão pós-perto? Essa mulher tem uma queda de progesterona. Ela faz loucura, porque a progesterona está baixa. Depois que a progesterona sobe, ela fala, meu Deus, como que eu fiz isso? Progesterona baixa. Se você não cuida dos hormônios, você vai perder o controle, tá? Então o jejum termogênico é um método, é um caminho fácil, sem sofrimento. Você não vai sentir fome, tá? Não é difícil. Mais 70 mil pessoas fizeram, porque é fácil. Que literalmente tira esse lixo metabólico, regula o seu corpo. Então o meu grande desejo hoje era que todos os meus seguidores fizessem esse método. Todos os meus seguidores que chegam até o final. Por quê? Vocês que chegaram aqui, vocês estão mostrando vontade. Então vocês são os alunos certos pra fazer o curso de jejum. Se você fizer o curso de jejum, você vai ter uma vida transformada. E através da sua vida, muitas pessoas também vão ser. Porque elas vão chegar em você e falar, o que você fez? E aí você vai começar a falar, comecei a fazer esse chá especial do Dr. Renato. Comecei a fazer o jejum do Dr. Renato. Comecei a fazer um protocolo. Comecei a usar o açafrão. Você nem precisa de falar do Dr. Renato. Você pode contar o que você fez. E através do que você fez, você vai gerar esperança na vida das outras pessoas. E é isso que eu desejo no fundo do meu coração. Ver vidas sendo transformadas. Pessoas estão doentes, pessoas estão morrendo, porque não conhecem o que a gente ensina aqui. Então eu quero te falar uma coisa. Hoje, o curso de jejum, ele tá menos de R$1,00 por dia. Doutor, sério? Menos de R$1,00 por dia, um protocolo que custa mais de R$2,000? Sim. Menos de R$1,00 por dia, porque eu quero acessar todos os meus seguidores que chegam até o final do vídeo, tá? Pra não ter desculpa, pra você não perder essa chance. Eu sei que você já deu chance pra todo mundo. Eu sei que você ajuda todo mundo, mas você não tem ajudado você mesmo. E se você não ajudar você mesmo, a coisa pode piorar muito. Se der essa chance, eu tô fazendo isso pra te ajudar. Eu tô fazendo isso porque eu quero que você mude. Ai, doutor, mas eu preciso saber o que comer. No curso de jejum, vai lá o vídeo que você pode ver. E vai também, é como se fosse um livrinho digital, tá? Do dia, da semana, o que você vai seguir naquela semana. Que horas que vai ser a partir de manhã, o almoço, jantar, o chá que você vai necessitar, a lista de compra, tá? Todos os alimentos que você precisa. Ai, doutor, eu vou gastar muito pelo contrato. Você vai economizar pra caramba. O jejum vai fazer te sobrar dinheiro ainda, tá? Lá tem tudo o que você precisa pra seguir. Esse curso, ele vai custar R$2,00 por dia. É um preço dele ótimo pra todo mundo poder. Mas hoje, eu ainda estou deixando por menos de R$1,00 por dia. Talvez você vai ver esse vídeo daqui um ano, daqui um mês, daqui dois meses. E ele já vai estar R$2,00 por dia. Pode comprar, que é barato demais. Mas é muito barato R$2,00 por dia. Mas hoje eu estou fazendo essa condição única, exclusiva, de menos de R$1,00 por dia. Por quê? Eu não quero que você fique de fora. Eu não quero que você continue aí tentando perder peso, tentando fazer dieta, sofrendo e perdendo tanta coisa que você está perdendo. Aliás, você está perdendo a sua vida. Eu quero que você, hoje, depois desse vídeo aqui, acesse o curso de jejum e comece a sua transformação. Hoje, eu vou deixar pra você hoje menos de R$1,00 por dia. Pra quem entrar hoje, vai ter um tanto de bônus. Doutor, como que eu faço pra fazer parte? Você está vendo essa fotinha aqui, de baixo? Doutor Renato S. Silveira? Tem o link aqui, www.h9jejum.com.br. R, tá? Um R só com o doutor Renato é gago, www.h9jejum.com.br, tá? Você vai lá, lá tem depoimentos e depoimentos assim maravilhosos, lindos de chorar. Você já pega um lenço já aí. Pessoas que tinham fibromialgia, pessoas que não perdiam peso de jeito nenhum, pessoas que estavam com depressão, pessoas que estavam na menopausa sofrendo, pessoas que estavam com diabetes, hipotireoidismo, aprenderam o método de jejum e tiveram a vida transformada. Então, vou deixar de baixo aqui, tá? Todos esses depoimentos, tá? No site www.h9jejum.com.br, tá? Tudo lá. Você vai ver lá. O valor, por enquanto, está a menos de R$1,00 por dia. É loucura esse preço. Além disso, vou te colocar numa lista VIP de alunas. Essa lista VIP de alunas, nós fazemos promoções imperdíveis, que não dá pra perder. Não tem como perder de jeito nenhum as nossas promoções, porque elas são muito especiais pra lista VIP de alunas, tá? Graças a Deus a gente vende muito, tem filas, filas e filas. Mas se você entrar pro curso de jejum, você vai estar na lista VIP e vai receber mais coisas ainda, mais benefícios, tá? Eu espero que você se dê essa chance hoje e recomece na sua vida essa transformação. Beijo no seu coração, fique com Deus e até mais!